E aí gente, tudo bom? Eu vim mostrar pra vocês os livros que eu pretendo ler, agora o Douglas tá aqui atrás de mim com o celular. Eu vim mostrar pra vocês os livros que eu pretendo ler agora em janeiro, com uma semana de atraso eu sei, mas é porque foi muito corrida essa semana, não deu pra gravar. E eu quero mostrar pra vocês que eu não escolhi muitos livros pra ler, mesmo porque já passou uma semana e eu ainda não li nada. Então eu vou começar mostrando pra vocês o Ganhar, Gastar e Investir, o livro do dinheiro para as mulheres. Eu sou uma pessoa tentando manter as minhas finanças mais organizadas e eu acho que esse livro vai me ajudar muito. Porque pelo que eu comecei a ler dele, ele ensina várias técnicas, o que você pode fazer pra melhorar as suas finanças e olha o tanto que ele é bonito. Olha essa cor, vamos falar sobre dinheiro? Vamos ver outra aqui. O seu real valor. Eu acho que vai ser uma coisa bem produtiva e eu acho que vai ser uma resenha muito interessante, então vocês me aguardem. Meus amigos pessoais sabem que eu estou muito viciada em Grey's Anatomy e é por isso que eu vou ler O Ano Que Disse Sim, da Shonda Rhimes, que é a criadora das séries em Grey's Anatomy, How To Get Away With Murder, Scandal. Então ela é bem famosa. Eu achei interessante, não pelo sim, porque ela fala que ela era uma pessoa que tipo, ela não tinha sucesso nenhum e ela era convidada para eventos, ela sempre falava não, até que um dia ela resolveu falar sim e as coisas começaram a mudar na vida dela. Só que o que mais me chamou a atenção mesmo nesse livro é que ela explica que a gente tem que dizer sim para o não e é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer, falar não para as pessoas. Então esse livro me chamou a atenção por causa disso e eu estou muito curiosa para ler mesmo, 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 mesmo e eu também acho que vai ser uma resenha muito produtiva. O terceiro livro que eu escolhi foi da seguinte forma, no final do mês passado, de janeiro, eu não estava planejando ler mais nada, já tinha lido os livros da minha lista e aí eu fui na minha estante e peguei o livro Um Caso Perdido, da Cullen Hoover. E daí eu não estava gostando muito do livro, então eu já sabia que eu não ia ler os outros livros da série, só que acabou que do meio para o final o livro me pegou de jeito e aí eu decidi ler o ponto de vista de um dos protagonistas, eu vou mostrar aqui para vocês e eu senti que eu tinha que ler mesmo porque estava de graça no Kindle Unlimited. Só mostrar a capa aqui para vocês então. Por que não, né? Já estava de graça lá e eu acabei pegando ele. Nesse livro aqui é o ponto de vista do Holder para esse livro aqui. E eu fiquei muito curiosa porque pela que eu já li um pouquinho, que eu já comecei a ler também um pouquinho, não é aquele livro chato assim, tipo com as mesmas cenas, sabe? Porque normalmente é assim, parece que você está lendo o mesmo livro só com as falas trocadas e esse não. Eu queria saber muito como ele se sentiu quando a irmã dele morreu, quando ele perdeu a Hope, quando ele encontrou a Sky. Então, eu acho que essa é uma leitura muito válida. E aí, eu falei que iria ler só três livros, mas se der tempo, eu quero ler um também, tipo um spin-off dessa série de um caso perdido sem esperança que eu mostrei para vocês. Deixa eu procurar a capa aqui. Que é Em Busca de Cinderela. Esse aqui, ó. Ele é um livro curtinho, então talvez dê para eu ler. Então, essa é a minha lista de livros para esse mês. Espero que eu consiga cumprir. Mês passado foi sucesso, porque eu consegui ler todos os livros. E eu espero que em breve eu possa vir aqui e mostrar as resenhas para vocês, tá bom? Beijo e até a próxima.